o que é o digão começando mais um vídeo para vocês hoje ganha como fazer a capa para os seus vídeos quem gosta de fifa ps aí ó essa capa para vocês aí pedido de um inscrito aí você vai clicar aqui no como vai colocar fifa fifa brasileirão clica aqui na imagem que você quer selecionar eu quero pegar essa aqui você vai fazer download de imagem feito download ó download concluído você vai sair daqui você vai lá no canva vamos lá esperar um pouquinho que eu vou abrir aqui e deixe seu like se inscreva no canal e ativa o sininho para não grande vez em quando acontece isso tá ó o canva abriu você vai apertar aqui ó você vai apertar no mais no miniatura miniatura para youtube do youtube aí carregando então assim que carregar já vai aparecer uma página vai aparecer mais um maizinho ali no canto olha lá você clica no mais aí você clica no mais aí você vai lá em galeria a imagem daqui já tem três imagens aqui tá vendo eu vou pegar essa aqui ó tem duas quer dizer você clica nela 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 tá indo tá indo bugou aqui deixa eu ver se clica nela eu clica em foto para ver projetos Fazer Tá aqui a imagem, pronto Vamos ver, fazendo o upgrade vai Tinha que fazer o upgrade galinha Olha lá, fiz o upgrade Ó Você vai abrindo aqui a imagem O tamanho certo aqui ó Ó, não tem problema em passar não Beleza Foi Aí você vai apertar dentro Fora do quadrado Aí você vai apertar dentro Fora do quadrado Aí você vai aqui ó, texto Aí você vem aqui ó Tá vendo aqui Que tem umas letras aqui diferenciadas Os que tem a coroa Você tem que pagar Aí eu vou pegar essa aqui ó Eu sempre uso isso aqui Você vai apagar Eu vou colocar o nome aqui ó Digão Games Aí você vem aqui Na bolinha pequenininha Pra diminuir No quadrado Se você quiser aumentar No quadrado No quadrado Aí você quer mover Isso aqui é mover Isso aqui é mover ó Você move pra cá Isso aqui é mover Isso aqui é mover Isso aqui é mover Ó Prontinho Pronto ganha Capa feita Se você quiser colocar Capa feita se você quiser colocar like Se você quiser colocar sininho 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 Você vai em Elementos Aqui ó, tá vendo? Você vai colocar aqui ó É... Link Tá vendo? Você vai colocar aqui ó É... Link Olha lá, tá vendo? Você procura o link que esteja grátis Deixa eu ver aqui em todos Olha lá, tem os links grátis Ó, esse aqui O azul ali Esse aqui Aí você quer colocar sininho Coloca... Sininho Coloca... Aí você quer colocar sininho Coloca... Sininho Coloca... Coloca sininho Vai aparecer sininho Pode colocar no YouTube Tá vendo? Coloca sininho Vai aparecer sininho Pode colocar no YouTube Tá vendo? E aí depois de tudo isso aí Galinha Você vem aqui em cima Aqui ó Onde tem um quadrado Com uma seta pra cima Você clica lá Nele Com uma seta pra cima Aí coloca aqui ó Baixar Clica no baixar Baixar Ah, tá fazendo... Tá preparando o seu design Pronto Já feito Foi feito Aí agora só Fechar Pegar Quem tiver dúvida Como colocar a capa no canal Galinha Deixe um comentário Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder nenhum conteúdo Um abraço do Digão E fui Um abraço do Digão Um abraço do Digão E fui Até la mañana Tchau.